Gravando um texto. Publicitário. Comercial. O Shopping Costa Dourada preparou um Natal inesquecível para você viver com toda a família. Cheio de luzes, cores, sons e surpresas. Tem o Parque do Natal com muitas bolinhas, cantatas, apresentações natalinas e um convidado pra lá de especial. Aí entra o Papai Noel. Ho, ho, ho. Venha aproveitar essa magia inesquecível no Costa Dourada, aqui comigo. Vai fazer mais ou menos assim. Mais animado, claro. Você não vai ficar de fora, né? Mais informações? Acesse o nosso Instagram. Você não vai ficar de fora, né? Mais informações? Acesse o nosso Instagram. Arroba Shopping Costa Dourada. Acesse o nosso Instagram. Arroba Shopping Costa Dourada. Dá pra você um vídeo. É... Você acompanhando comigo aqui a leitura de um... A gravação de um texto publicitário. Pra cima, animado e expressão. Expressão. Tudo pra não ficar monótono, sem graça. Não esqueça disso. Pra você que está começando a locução publicitária, você tem que ter expressividade. Entendeu? Expressividade. Você jamais pode gravar desanimado, sabe? Sem abrir muito a boca pra fazer a leitura. Isso atrapalha a pronúncia, a dicção. E fazer animado. Mesmo que você esteja num dia, naquele momento, cansado, desanimado, triste, não sei. Você, na hora de gravar, você vira a chave. Você aperta o botão modo locutor. Entendeu? É isso aí. Porque eu já falei em outros vídeos, falo pra vários alunos. De repente, você pode ser até uma pessoa introvertida, quietona. Mas se você vai gravar um texto, um texto comercial, né? Você quer entrar pra locução publicitária. Ou mesmo apresentar um programa de rádio. Ou então, narrar um texto pro seu vídeo na internet. Pros seus vídeos na internet. Você pode ter aquela personalidade quieta. Pode ser bem introvertido e tudo mais. Mas, no momento de gravar, você tem que ter um botão. Você aperta. E aquilo ali é o modo locutor. Modo narrador. Entendeu? Isso aí é muito importante. Espero que tenha ajudado essa dica aí pra você. Valeu. Um abraço.